O 53 marcou mais um ano de sucesso da música da Bahia em todo o Brasil. Por isso estão aqui no palco Boca Anjo, Fumaça, Gigi, Robson, Zé Raimundo, Clauto e aí sim a Rose e a Jandira. Oh louco! Essas feras estão aqui porque a partir deste momento o Brasil inteiro vai dançar e cantar com o Netinho aqui no Domingão! Boa tarde galera! Fora! Uma noite de rua, uma estrela da rua, veio pra me iluminar, uma noite tão quente, sem um amor de serente, veio pra me devorar. Foi capricho dos deuses, renascer da paixão, foi amor diferente, a vinte como um vulcão. Foi capricho dos deuses, renascer da paixão, foi amor diferente, a vinte como um vulcão. Levanta essa mão, liga no sonho, balança nesse balanceiro amor. Joga do petiço, teu encanto, vem aqui e me conquistou. Olha o pique da galera com ele aqui! Joga do petiço, teu encanto, vem aqui e me conquistou. Siga assim, me cala a flor do meu jardim, que já não vai, meu ponto solto pelo ar. Então verás, tu não és mais, ó pobre coração. Mas ilusão, sonho e paixão, esteja a sua mão e vem. Joga do petiço, teu encanto, vem aqui e me conquistou. Joga do petiço, teu encanto, vem aqui e me conquistou. E vem cantar o ar. Uma noite de lua, uma estrela da rua, veio para a luna. Uma noite tão quente, sem um amor diferente, veio pra mim devorar. Foi capricho dos deuses, é na seta a paixão. Foi amor diferente, a vinte como um vulcão. Foi capricho dos deuses, é na seta a paixão. Foi amor diferente, a vinte como um vulcão. Joga do petiço, teu encanto, vem aqui e me conquistou. E vem. Joga do sonho, meu balanço, esse balanceu, amor. Joga do petiço, teu encanto, vem aqui e me conquistou. Sinto assim, me cala a flor do meu jardim, que já não vai, meu canto solto pelo ar. É a boca da galera, né, tio? Joga do petiço, teu encanto, vem aqui e me conquistou. Viva! Joga do sonho, meu balanço, esse balanceu, amor. Joga do petiço, teu encanto, vem aqui e me conquistou. E vem. Joga do petiço, teu encanto, vem aqui e me conquistou. Joga do petiço, teu encanto, vem aqui e me conquistou. O carnaval desse carnaval aí, você quer ter um ritmo novo na Bahia ou não? O carnaval da Bahia tá... Tem, todo ano pinta a novidade, né? Quando não pinta antes, pinta nas ruas de Salvador, durante o carnaval. É como eu sempre digo. Sempre pinta. É, como eu sempre digo. O problema é que às vezes o que pinta, borra, né, tio? O que eu sempre digo, a música da Bahia é feita pelo povo da Bahia. Nós somos apenas tradutores, né, dessa música. A gente leva essa música pra fora, mas quem faz a música é o povo da Bahia nas ruas de Salvador. Ah, legal. Quer dizer, então, atenção, galera da Bahia, toda a grana do LP, toda a grana, sabe? Todas as bandas da Bahia, da Liela Mercury, tem que pagar direito autoral pra vocês aí, viu? Vocês podem falar com o Antônio Carlos Magalhães, falam o que o Faustão falou, vai fazer um caixa lá e a galera vai dar uma grana pra vocês. Vai ser problema aí. Os amigos aqui estão, ó, olha, parei, tá precisando de grana, fala coletinha. Anjo de Fumaça, faz o som do ano passado, o carnaval do ano passado, como é que foi o ritmo do carnaval, quer ver? Uhul! Essa galera conhece, olha aí. E desse ano, o que você acha que vai ser? Esse ano vai ser diferente, não? Esse ano do ano passado, desse ano, como é que vai ser? Galera conhece, não é? Uhul! Olha os doidos, Anjo do Fumaça do Boca, Gigio, Robson da bateria, Serraimundo, Glauco, Musica instrumentada, olha aí. Quer ver? Agora eu vou fazer assim, ó, como é que é o ritmo da música romântica na Bahia? Como é que é? Ah, é, a música mais, mais suave, como é que é? Bora arrebentar com o Fumaça do Anjo, olha aí. É, ô, é mole, meu, olha aí. Essa música é pro antes, aí no durante, a hora que o cara tá no durante e no motel, como é que é o ritmo? Afrodisivo, Anjo do Fumaça aí. Robson, pra levantar a moral da galera, olha aí. Agora a mulher, a mulher é uma tremenda gata, depois como é que é? Do antes, do durante, às vezes, é muito bom, hein, depois. Urra, meu, a brincadeira, agora tudo bem. Aí o Anjo e o Fumaça foram pro outro. Tudo bem, aí pintou aquela mulher que você, a hora que você viu, a travesseira era melhor. O tremendo dragão, como é que é? A mulher é um tremendo dragão, me pelou de casa de bruxa, como é que é? Esse é o som da Bahia, meu amigo, pra antes, durante e depois, que é isso? Porque, na verdade, essa super banda, mais um netinho fazendo um show, fazendo esse LP, e vendendo uma gacete. E atenção, porque o telefone pra show, vocês vão trabalhar esse resto de ano, né? Com certeza. De janeiro pra frente, vocês vão trabalhar um pouquinho. Com certeza. Então tá bem, olha, 021, 021-287-8071, 071-379-0651. Porque, na verdade, na Bahia, sempre a estrela primeira tá aqui, ó. Netinho, olha aí, garoto. O cachê é pequeno, mas a gente puxa o saco aqui, vamos lá. Lembrando que a gente vai tá puxando no Carnaval, na sexta e no sábado, o bloco Eu Vou, na Barra, e no domingo, segundo e terço, o bloco Pneu. E o Renato Laranjeira estará puxando a sogra dele na próxima semana, tá anunciando aí também. Atenção, porque a partir desse momento, mais do que nunca, esquentando o seu domingão, Netinho e sua banda! Bora! Bora! Uhul! Vamos! Olha o Renato aí! Vem! É luz do meu ser, a fronte mais pura do viver, será quem usou as batidas no meu coração? Para adormar, quando eu sabia, sempre um ser, meu irmão lá, pois no meu eu está você. Lá em cima, vem! Amor! É lindo! Nesses balanços, você vai lá! Amor! Vai começar, meu irmão! Vai começar! Vamos lá, meu irmão! Oh, yeah! É luz do meu ser, você vai lá! Amor! Custa te encontrar, estrela primeira do meu céu! Princesa do ex, revela o teu rosto, tire o véu! Custa te encontrar, não desperta! Custa te encontrar, não desperta! Te espero amanhã, chegando lá em São Salvador! Peque é, vai! Amor! Custa te encontrar, não? Eu fico! Pé que é! Nesse balanço, você vai lá! É a sua, é a sua, é a sua. Amor! Eu fico! Viva! Nesse balanço, você vai lá! Viva! Por que a varanda? Custa te encontrar, não desperta! Amor! Custa te encontrar, não desperta! o 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